Hoje a gente vai falar tudo sobre a ZV-E10, essa camerazinha aqui da Sony, então bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiak aqui. Galera, nesse vídeo eu quero fazer um vídeo bem curto, bem simples, falando tudo o que eu já aprendi dessa câmera aqui, a Sony ZV-E10. E antes da gente começar a falar da ZV-E10, galera, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra gente bater 2K até o final do ano. Então se inscreve aqui e deixa um like aí pra me ajudar bastante, beleza? Que aqui eu vou fazer vários conteúdos sobre audiovisual, sobre minhas viagens e também sobre o estilo de vida. Galera, essa camerazinha aqui que eu peguei agora recentemente tá me surpreendendo bastante aí. E nesse vídeo eu quero falar com vocês os prós e os contras que eu já vi sobre essa câmera aqui, já fazendo alguns testes, já olhando alguns reviews. Então nesse vídeo eu quero falar tudo que eu já vi sobre ela, né? Algumas coisas que a gente pode conversar aqui também, mas enfim. Vamos começar falando da qualidade dela. Ela tem o 4K, 24 e 30 frames por segundo, o que é, pô, muito bom. Testei aqui também o Full HD dela, 120 FPS, que eu tô achando maravilhoso poder fazer esse Slow Motion em 120 FPS em Full HD. Tá me agradando muito essa qualidade. Realmente é uma qualidade muito sensacional pra vídeo, galera. E pra alguns trabalhos isso aí tá fazendo muita diferença pra mim. E vocês podem ver que ela tem um tamanho muito compacto, né? Ela é bem pequenininha. A minha aqui já tá com a cage, mas ela é bem pequena e bem levinha. Então, assim, pra trabalhar um dia inteiro, às vezes fazendo foto ou vídeo, faz total diferença você ter uma camerazinha compacta, né? Por ela ser mirrorless, ela é bem compactazinha mesmo. E também a única diferença que você sente é quando você coloca uma lente um pouquinho maior nela. Aí ela fica um pouquinho mais robusta. E com a cage também, né? E uma ótima coisa que eu achei nela também pra gravação de vídeo é que ela não tem tempo limite de gravação. Então você pode deixar ela ali rodando direto. O único problema, talvez, que você pode ter é a bateria acabar e também você ter o overheating dela, né? Ela aquecer demais. Mas isso ainda não aconteceu comigo. Eu já fiz o teste, deixei ela gravando em 4K até a bateria acabar e ela não superaqueceu. Então, ponto positivo aí pra ela. Mais uma das coisas que eu gostei bastante é esse botão de rack. Esse botão aqui em cima, né? Ele ser separado do botão da foto e também ser um botão grande. Então fica muito mais fácil. Às vezes você tá na correria, tá em cima do gimbal, tá em cima do tripé. E você não precisa ficar caçando aquele botãozinho que antes eu tinha aí na minha Canon. Um botão muito pequeno pra gravar. E quando você coloca pra gravar, ela fica com a tela vermelha, né? Então você consegue ver de longe que ela tá gravando. Isso é um ponto muito positivo que eu gostei bastante nela. E falando da tela também, ela tem a tela flip screen, né? Então você consegue fazer um vlog, você consegue gravar diretamente pro YouTube, alguma coisa assim. E também se enxergar, né? Isso faz total diferença. É uma tela não muito grande, nem muito pequena. Então você consegue se ver mesmo fazendo um vlog, alguma coisa assim diretamente. Isso ajuda muito, né? Essa telinha que gira. Eu vou colocar um clipe aí agora pra vocês verem. Eu fazendo o teste do foco automático. Eu tava utilizando essa Viltrox aqui, 56mm 1.4. E eu botei em 0.4 simplesmente pra ver a velocidade de foco dela vindo pra frente, pra trás, testando em 4K pra ver se ela tem uma velocidade boa. E eu achei a velocidade muito boa de foco, né? Vocês podem reparar aí nesse vídeo que eu tô indo pra trás e pra frente e ela pega o foco muito rápido. E vamos falar agora de ISO. Eu achei o ISO dela muito bom também. É um ISO, né? A gente sabe que não dá pra ir muito acima. Por ser um sensor muito crop, ela vai ter um pouco de dificuldade em low light. Mas é um ISO que você pode utilizar até 6.400 aí e provavelmente não ter quase nenhum ruído. Então pra low light ela é boa, mas não é como uma full frame. Logicamente, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar em low light. Mas é um ISO já bem aceitável. Claro, se você utilizar a iluminação natural, você pode subir um pouquinho esse ISO. Vai trazer um pouquinho de ruído. Mas não é nada também que vai estragar a sua gravação. Então, ponto positivo aí. Um dos pontos positivos que eu testei também é o Steadshot. Ela tem uma estabilização interna, mas que não é feita pelo sensor. E sim por software. Então ela tem um cropzinho pra ela poder estabilizar ali internamente a sua imagem. E isso é uma coisa muito boa pra quando você tá utilizando lentes com distância focal muito grande. Ou seja, se você tiver tirando fotos com 70mm ou gravando um vídeo com 70mm até 300mm, por exemplo, você vai conseguir fazer uma imagem sem que fique tão tremida. Então isso é muito bom. Só que ela tem esse fator crop também. Uma outra coisinha dos pontos positivos dela, só que pra mim, eu não achei assim lá grandes coisas, mas eu achei interessante, é esse botãozinho aqui, ó, que tem esse C1. E pra que que ele serve, né? Esse botãozinho aqui, galera, quando você tá com a lente do kit, você aperta ele e ele vai trocar a abertura pra paisagem ou pra retrato. Ou seja, ele vai colocar aquele desfoque naturalmente. Só que você consegue fazer isso muito rápido só apertando esse botãozinho aqui. Caso você queira fazer aquele desfoque natural de fundo só apertando esse botão, né, fazendo um vlog, por exemplo, você aperta ele ali e ele vai abrir a abertura da lente e vai colocar aquele desfoquezinho lá bonito atrás de você. E agora, galera, é claro que essa câmera, ela não é perfeita. Vamos falar um pouquinho sobre os contras dela, sobre as coisas que eu achei que são coisas, né, não relativamente ruins, mas que também não são perfeitas e que acabam atrapalhando algumas coisas na nossa vida. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre os contras. Já de cara, quando eu peguei ela, é lógico que eu não tava acostumado com o menu de Sony. É, eu tava mais acostumado com o menu da minha Canon. Porém, eu achei um menu, assim, muito mais complexo do que o menu que eu utilizava antes. E um menu também, é difícil de você escolher as funções que você quer. Eu reparei que quando eu tô gravando, por exemplo, em 4K e eu quero passar pra Full HD, eu tenho que ir no menu, abrir a função de 4K, mudar pra Full HD, escolher a quantidade de FPS. Isso de uma maneira muito mais complexa, né? Podia ter uma maneira muito mais rápida da gente fazendo isso, da gente fazer isso, apenas apertando algum botão, trocando alguma função, né, como um favorito. Porém, eu achei esse menu um pouquinho complicado. Lógico que não tem aquele problema no final, né, na qualidade final do seu trabalho ou do seu vídeo. Porém, é uma coisa que a gente sabe que tempo é muito importante. Então, acabou que eu perco um tempinho ali pra ficar trocando essas funções na hora de um job, na hora de gravar aqui pra vocês, ou criar conteúdo, enfim. É uma das coisas que eu achei um pouquinho complicadas nela. E eu acho que o maior problema dela, vamos falar logo já do maior problema dela, é o Rolling Shutter. Quando você tá em 4K, principalmente, ela tem um Rolling Shutter muito forte. Pra quem não sabe, galera, o Rolling Shutter é como se o seu sensor gravasse de cima pra baixo, né, ou de baixo pra cima, na verdade eu não sei exatamente qual é a direção. Mas, a teoria aqui é a mesma. Então, o que acontece? Quando você grava de baixo pra cima, né, o sensor, e você faz esse movimento de pan, a gravação fica um pouquinho torta. É como se ficasse uma gravação torta. E acaba que no 4K, esse Rolling Shutter, ele é bem presente. Então, você consegue perceber aí nesse clipe, quando eu passo a câmera de um lado pro outro, você consegue perceber que dá uns wobbles, né. Parece que dá uma distorção muito forte. Então, caso você vá fazer uma gravação, por exemplo, de esporte, ou de carros, coisas assim, que você precisa girar a sua câmera, fazer movimentos bruscos com ela, isso acaba podendo atrapalhar bastante. Só que tem várias maneiras da gente poder amenizar esse problema dela. Você passando pra Full HD, eu reparei que diminui bastante. Então, você... E você pode usar também um filtro polarizador. Porque aí, assim, você diminui a velocidade do seu obturador, e acaba diminuindo também esse Rolling Shutter. Né, se você utilizar uma velocidade um pouquinho mais baixa, você vai reparar que esse Rolling Shutter diminui também. Então, isso eu achei, acho que talvez, a pior coisa que tem nessa câmera. E a gente consegue contornar, mas é lógico que, se não tivesse isso, se fosse feito de outra maneira, teria sido muito melhor, né? Bom, e uma das coisas que, pra mim, não é um grande problema, mas pra algumas pessoas, talvez por questões de costume, qualidade também, pode ser um problema, que é um fator crop dela, né? Ela tem um sensor APS-C. É um fator de 1.5, né? Então, comparado a uma Full Frame, ela é 1.5 vezes menor do que uma Full Frame. Isso implica o quê? Não só na qualidade em si, mas também na quantidade de luz que entra no sensor. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Você vai reparar que o ISO, com ISOs mais altos, você vai ter um granuladozinho maior. Você não tem aquela abertura toda, né? Com uma grande angular, por exemplo. Você vai ter sempre esse fator crop. O que, pra mim, não é tão problemático assim. Eu não vejo tão problema de ter um sensor crop, né? As minhas lentes são todas cropadas, mas, pra mim, isso só ajuda no nosso bolso também, porque toda câmera cropada, toda lente cropada, é um pouquinho mais barato. Se você souber utilizar esse crop a seu favor, também pode ser uma coisa boa, né? Mas eu coloco aqui como contra, porque eu acho que câmeras Full Frame tem muito mais vantagem. Também são câmeras mais caras, mas também tem muito mais vantagem. E uma outra coisa que a gente pode falar aqui, ela veio com o microfone interno, ela veio também com esse dead cat aqui em cima, pra amenizar um pouquinho a questão do vento. Só que eu não achei um microfone tão qualidade assim. Eu vou colocar o áudio aqui pra vocês perceberem agora como que fica esse áudio gravado direto da câmera aqui. E vocês vão reparar que o áudio agora, escutando diretamente aqui da câmera, não é um áudio tão bom quanto o microfone direcional que eu tô usando aqui, esse microfone da Rode. Mas assim, caso seja a última coisa que você possa utilizar, se você não tiver um microfone, ele vai servir. Mas também ele não é aquela qualidade toda, e nem é tão horrível assim. Mas eu consideraria que, caso você queira utilizar essa câmera, que você utilize com um microfone externo. E falando aqui da última coisa que eu achei dela, que não me agradou muito, que realmente poderia ser um pouquinho melhor, é a questão da bateria. Eu reparei que essa bateria dela não dura muito tempo. Se você estiver utilizando ela aí direto em gravações, ela não vai durar muito que uma hora. Pra mim isso é bem pouco. Então você vai precisar de baterias extras, ou você pode utilizar uma dummy battery, ou então também você pode carregar ela utilizando um powerbank. E eu achei mais fácil comprar baterias extras. A dummy battery seria ótimo aqui no estúdio pra uma gravação, pra um podcast, porque aí você consegue utilizá-la direto da tomada. Por sorte, essa minha outra Sony aqui também é a mesma bateria. Essa daqui, olha o tamanhozinho dessa bateria, galera. Essa daqui é a NP-FW50. É uma bateria bem pequena. Mas eu tive a sorte de ser a mesma bateria, então eu tenho aqui agora, vão chegar mais três, eu vou ter cinco baterias extras, o que pra um job vai servir com certeza. Uma gravação aí de dia inteiro, eu posso ficar tranquilo. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu ainda tenho algumas coisas pra falar dela especificamente, principalmente os perfis de imagem, né? Que você tem Cine 1, Cine 2, S-Log 2, S-Log 3, enfim. São perfis de imagens pra você fazer gravações de vídeo. E algumas pessoas ainda não entendem como utilizar eles, pra que que eles servem. E eu quero fazer um vídeo só falando de perfis de imagem e pra que que você deve utilizar eles. Porque eu acho que aí a gente consegue ter uma conversa muito mais profunda sobre isso. E aí você vai saber utilizar em quais momentos e qual perfil de imagem utilizar também. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E aquilo, se inscreve aqui no canal, que até o final do ano a gente vai bater 2K aí com certeza. Então é isso, galera. Deixa o seu like aí também. E tamo junto. Muito obrigado aí. Valeu, até a próxima. Tchau.